E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do canal Like Gamer, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, estamos trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do detonado de Bully. Eu tô aqui no meu quarto bonitinho, deixa eu preparar uns bang pra mim, né? Pra mim sair armado pra mais um dia aqui de aula. Vocês viram como eu tô bonitinho? Eu tô com o bonezinho que eu roubei do Russell no armário dele no último episódio. Bom, enfim, o que vamos fazer hoje, como eu havia explicado no último vídeo, o detonado vai ser dividido em dias. Vocês podem se dizer. Tipo, eu vou jogar um dia inteiro e esse vai ser o episódio da série, né? Boa. Vamos correr loucamente pra aula, que daqui a pouco começa. Se não me engano, hoje é a primeira aula de artes, é onde eu aprendo a beijar. Você vê, né? A aula de artes ensinando a beijar, né? Uma coisa super normal do dia a dia. Bom, uma coisa que eu queria pedir é que é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira e ele vai pro ar só na quinta, então eu não sei quantos inscritos eu tenho nesse momento, só que eu bolei uma meta pra mim mesmo de tentar chegar nos 200 inscritos antes do domingo, na meia-noite. Na meia-noite de segunda-feira, de domingo pra segunda-feira. Bom, eu queria que vocês me ajudassem aí, divulgando o meu canal, pra que eu pudesse chegar, né? Bater essa meta de chegar nos 200 inscritos até este domingo agora. Bom, voltando aqui ao detonado, estamos na nossa primeira aula de artes. A aula de artes é meio esquisita porque é tipo um minigame, tá ligado? Nada a ver com artes. Que é onde eu tenho que completar isso aqui, impedindo que a borracha ou a tesoura me acertem, alguma coisa desse gênero. Uma coisa super fácil, vocês podem ver aí, ó, tô quase terminando já. Vou terminar mais um pedaço aqui. Beleza, opa, boa. Ah, vocês viram que eu atrás tava formando um desenho, é isso que eu tenho que terminar. Pronto. A primeira aula é super de boa mesmo de artes. Aliás, todas as aulas de artes são super de boa, né? É só fazer isso aí. Beleza, completei ela certinho. O que acontece agora? Eu aprendi a beijar. Conquista desbloqueada. Kuner. O que seria esse Kuner? Eu não sei, né? Mas tudo bem. Ai, ai. Eu earned the ability to the gift for a kiss. É, tipo, praticamente troco uma flor por um beijo, tá ligado? Beleza, ela vai aceitar pra ficar super felizinha. E aí eu aperto ele T e A pra beijá-la. E beijar recupera 25% da minha vida. Hum, meu Deus, esse vídeo deve ser impróprio, eu acho, tá ligado? É, bom, por enquanto é só 25% da vida, né? Por causa que essa é a primeira aula. Se eu não me engano até a quinta eu já consigo, tipo, um beijo e recuperar a minha vida toda. Kissing bonus, um Locked. Nossa, eu tô muito piroca com esse bonezinho, cara, na moral. Ah, só que eu queria roubar aquele armário e tem aquele bosta passando ali. De boa então, bora fazer missão. Ai, esse valentão filha da puta. Enfim, bora fazer missão, bora fazer missão. Demorou, demorou, demorou. Ai, ai. Mano, realmente é uma merda o fato de toda vez ter que carregar esse jogo. Foda, no Play 2 eu acho que não era assim não, hein? No Play 2 eu acho que era mais fácil. Mas a missão que eu tenho que fazer é lá, eu não sei ver o mapa, ah, prendi. Ela é na biblioteca mesmo. Bora lá, pra biblioteca então. Demorou. Esbarra na menina aqui porque é legal. Nossa, eu desviei dela, tá ligado? Deixa eu achar uma mina aqui, pra mim passar a mão na bunda dela porque é engraçado. Uma mina nerd aqui. Ai, beleza. Não, 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 não. Oh, empurrei a mina. Eu empurrei a mina. Sacanagem, sacanagem. Demorou. Vamos fazer aqui a missão. Save Out. Eu não sei falar desse nome. Bom, se eu me lembro bem, nessa missão o que eu tenho que fazer é apenas escoltar, né, um nerd até o banheiro no prédio principal da escola, tá ligado? Vamos nessa. Ai, ai, cara. O começo do jogo é bem chatinho, mesmo que você tá mais aprendendo aos costumes, né, desse internato. E é só pra lá do segundo capítulo que começa a ficar legal o jogo. Portanto, teremos aí uns bons pedaços aí, né, pra... Ainda pela frente. Beleza, esse aqui é o Ald, é um nerd gordo que anda com o peru pra fora ali, vocês podem ver aqui, ó. Anda com o peruzão pra fora ali na calça dele, ó. Enfim, vamos lá. O que vai acontecer agora é que vai ver uns moleque bater nele. Deixa eu pegar o estilingue já. Vai, seu bosta. Seu merda. Corre não, babaca. Demorou, demorou. Vamos lá, Ald. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu descontar. Beleza, vamos nessa. Daqui a pouco vem mais valentão, bando e filha da puta. Filha da puta, você, deixa eu... Não vou nem dar mais nada, só vou bater nele mesmo. Olha só o Ald empurrando os moleque. Aí, otário. Ô, filha da puta. Nossa, agora se pediu. Agora se pediu pra levar umas porradas, moleque. Aí eu aprendi a dar um gun. Ah, deixa eu chutar o Bilalzinho dele aqui. É, vamos só colocar a área no lixo, né, pra ficar mais engraçado, boa. Beleza, demorou, demorou. Vamos nessa, vamos nessa. Que ali em cima o tempo já tá passando um bom tempozinho. Nossa, não sei nem me controlar o personagem. Vamos logo, Ald. Cadê você? Você é muito... Nossa, você é um nerd muito gordo, cara, na moral. Sem querer zoar com os gordos, mas porra, o Ald também é um gordo foda, porque ele é lerdo pra caralho, tá ligado? O que eu tô falando? Eu também sou gordo pra caralho, tá ligado? Hum, delícia, hein. Acabei de jantar aqui. Pô, falando de jantar, eu vou ter que vir depois se meu irmão já pediu o lanche pra mim. Tá fome da porra que eu tô. Let's go, né? Vem pro banheiro, moleque sapeca. Você é muito lerdo, velho. Caralho. Aê, mano, pronto, pronto. Vai dar o seu mijão. Ai, no nerd de cima. Puta que pariu, velho. Ai, caralho. Como assim? Ai, eu tô matando aula? Ai, que gostoso. Que delícia. Ai, fudeu. Porra, Ald, é uma boa você subir aqui logo pra vir pro banheiro, tá ligado? Esperem esses caras se cansarem, que uma hora eles se cansam. É boa, vamos, Ald. Vamos lá pro banheiro, boa, uhul. Ah, parou de ficar bravo. Legal, bora pro banheiro, vem cá, Ald. Vai lá, seu gordo, filho da puta. Nossa, saiu uma gordinha. Nossa, olha o moleque pegador ali com a gordinha no banheiro. Meu Deus do céu. Seu bosta. Seu merda. Vai tomar no seu cu, moleque. Vai tomar uma esporradinha, meu irmão, tá ligado? Ô, caralho. Puff, deita aí. Não, você é o seguinte, cara. Você, opa. Você, eu vou enfiar na privada, seu lazarento. Você vai pro vaso morfético. Aê, boa. Como chama isso mesmo? Puta, eu esqueci o nome dessa porra. Eu sei que tem um nome pra isso aí, se eu enfiar a cabeça dos caras no vaso. Esse gordo é um bosta, não termina. Deixa eu mijar também, então, pra aproveitar. Ó, o cara, ele soltou uma coca, tá ligado? Aí, demorou. Dei a minha mijada básica. Ald, tu é um cara muito lerdo, velho. Algernon. Nossa, seu nome também não ajuda muito, né, cara? Tá que pariu. Mas relaxa que, como sempre, um dia você encontra uma mina pra você. Vamos pro seu armário, cara. Chega aí. Vem cá, como que é subir pra chamar o C? O seu armário é aqui, então de boa, tá ligado? Vamos lá, agora, ó, pra aproveitar, eu vou lá e ganho uma graninha, tá ligado? Vamos ver quanto dinheiro ele o cara vai me dar. Eu passed! Oh, ganhei cinco pau e ganhei respeito com os nerds. Isso é ótimo, hein? Eu adoro. Perdi respeito com os valentões e ganhei respeito com os nerds. Isso me torna um nerd, tá ligado? Praticamente. Enfim, faremos o que agora, vamos para a aula que é de educação física. Lá no ginásio. Lá na casa do cacete. Longe pra caralho. É capaz de eu perder a aula daqui a pouco, tá ligado? Demorou, vamos correr lá. Lá pro outro lado do campus. Campus. Acho que não gasto a palavra. Agora que eu faço faculdade, minha mãe vem me falando. Ai, filho, leva agasalho pra quem é frio lá no campus. Eu falo, ai, meu Deus, campus. Eu me sinto tão, tão foda. Me sinto tão universitário. Meu Deus. Que bosta, mano. Na moral, que merda mesmo. Bom, vamos lá. Continuar a correr loucamente. Esse cara não cansa. Nunca vi isso. Entra aqui no ginásio. No gin. Onde tem a nossa primeira aula de educação física, se não me engano, é a aula de luta livre. Porque as aulas impares são aulas de luta livre, de wrestling. E as aulas pares são aulas, tipo, são uns joguinhos de queimada. Que é muito engraçado também. Vamos ver o gin 1. Pra variar, tem que carregar, né? Ah, sim. Aula de wrestling. Mostrar o bom lutador que eu sou. Sou like a undertaker, tá ligado? Demorou. Falta que você aprenda de golpe, tipo, de briga de rua, tá ligado? Ah, não. Briga de rua é mais com o zelador lá mesmo. Com o faxineiro, com o jardineiro. Aqui é mais grapple mesmo, tá ligado? Uppercut. Aí, maroto. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Pegou? Pegou? Uppercut. Vixe, vixe, vixe. Meu Deus. Boa. Aprendi o headbutt. Nossa, eu tava falando errado até agora. É headbutt, cabeçada, não uppercutt. Bate, bate, segura. Nossa, uma vez eu fiz isso no meu irmão, cara. Imagina que doeu, né? Tô, tô. Play. É sério, mano. Briga uma vez que o meu irmão fiz isso nele. Mas eu acertei o queixo, não acertei a boca. Enfim, voltando ao jogo. Esqueço meus negócios do passado. Eu tenho que bater nesse cara. Vencer dele normalmente, né? De boa, né? Só umas cabeçadinhas. Dá umas porradinhas. Aqui também, ó. Puf. Nossa. Cara, é um gordo útil também esse cara, né? Não sei se eu mirei minha primeira aula de educação física. Se é assim, posso dizer. Se é a massa, sei lá. Vixe, é um armário pra me roubar. Demorou. É, roda pra cá. Roda pra cá. Roda pra lá. Roda pra cá. Vai, filho da puta. Roda pra lá. Boa. Vamos ver que coxa nesse armário. Ah, achei umas calças de academia. Academia no ginásio. Beleza. Acho que vou dar uma jogadinha com aquele cara lá que me dá grana. Depois eu vou fazer a próxima missão do jogo. Vou postar uns 10 mangos, né? Pra já ir lucrando. Conseguindo o meu próprio dinheiro aqui no jogo. Porque. É. Porque sim. Porque eu sou. Porque eu quero. Vai tomando seus cus. Fim onde que é ali, né? Demorou. Bora lá. Postar uns 10 lão. Depois já vou fazer umas missões. De boazinha. Beleza, meu bet. Vai ser de 10 mangos. Não, 10 mangos só. 10 mangos. Nossa, na bunda. Nossa. O cara perdeu toda a vida já, tá ligado? Ai, ai. Como. E como é bom ser vida louca. É, 67 pau, hein, mano. Isso só bicudando a bola na bunda do moleque. Demorou. Pra não perder muito tempo. Vamos lá fazer uma missão. Olha, eu tenho duas missões. Vamos ver. É, as missões que eu tenho. Tem a no dormitório das meninas. E tem a no dormitório dos moleques. Vamos fazer o dormitório dos moleques primeiro. E se der tempo, faço no dormitório das meninas. Demorou? Então, bora lá. Uma coisa que eu vou falar pra vocês enquanto eu vou pra lá. É que é o seguinte. Essa versão remasterizada. Do. Do Bully pra Xbox. Ela não é só remasterizada. Como ela tem coisas bônus. Como, tipo, no primeiro capítulo do jogo. Você tem apenas essas quatro aulas, né. Que eu já fiz. Que são de educação física, artes, inglês e química, né. Química. Só que no Xbox eu sei como se fosse um terceiro dia de aula. Onde eu tenho aula de música e aula de biologia. Que eu mostrei pra vocês no próximo vídeo. Meu Deus, o que foi que aconteceu. Ah, essa é a missão, então? Ah, essa é que eu falei dos earrings pra vocês. Dos earrings. Earnings. É isso aí, earrings. Que são esses caras com as setas azuis na cabeça. Que são esses X azuis nos radares. Que me pedem pra mim fazer coisas pra eles. Em troca de dinheiro. Vamos ver. Take pitch package to Beatrice. Beleza, o que eu tenho que fazer é pedir pra ele aqui. Eu vou pegar o pacote. Eu tenho que entregar pra Beatrice. Que se não me engano ela tá lá no dormitório das meninas. Pra completar o Erend. O Erend, não sei lá o que chama essa porra. Tenho que seguir. Nossa, cara, na moral, na moral. Você é muito idiota, mano. Sério. Boa, aí, vai aí. Beleza, tenho que levar o pacote do Peter para a Beatrice. Mais loading. Pra variar um pouco, né. Beleza, ela tá lá mesmo. No dormitório das meninas. Olha só esse pôr do sol bonito. Nem tô vendo que tá o sol, mas o pôr do sol bonito. Ah, já achei o sol ali no canto. Ela tá ali. Demorou. Entregar o bug aqui pra ela. Pra completar o Erend. Essas mini missões, se assim posso chamar. Ela me dá um money. Olha, cincão. Aproveitar pra passar aqui, ó. Pegar umas flores, né. Que pra quem sabe pra mim beijar as menininhas eu preciso de flor, tá ligado. Pegar umas cinco que tá bom. Quatro. Cinco. Demorou. Tirei 300 flores do mesmo lugar. Cara, deixa eu pegar aquela ruivinha que ela é uma delícia. E aí, gatinha. Beleza. Tudo certo contigo? Não sei. Eu sou um cara... Eu sou um romântico demais, né. Uma flor pra você, sua vadia. Ah, e você é muito gostosão, Jimmy. Meu Deus. Ah, então lambe meu saco, sua... Sua puta. Cara, nunca falem assim com uma menina. Vocês nunca vão conseguir ficar com ninguém, tá ligado. A gordinha de novo. Com ciúmes. Nossa, que ver que elas vão começar a se puxar os cabelos. Meu Deus. Nossa, esse Jimmy tem uma mão boba, hein. Caralho. Começar a passar a mão na bunda das meninas. Primeira vez tá pegando. Eu pensei que as meninas começassem a se pegar na porrada. Aqui não aconteceu nada. Tomar no cu, beleza. Já peguei ela. Boa. Beleza. Eu ainda não fiz a missão, tá ligado. Aqui tá no dormitório dos moleques. Então, bora fazer. É isso aí. Demorou. É aqui, né. Beleza. Defend Buck. Defend Buck. Quem que é Buck mesmo? Putz, nem lembro quem é esse moleque. Aí, ó. O Gary achou no saco do Peach. Vamos pular essa cutscene lazarenta. Hum. Nós não ficamos, motherfucker. Remember, follow the motherfucker. Foda-se. Eu tô lendo as instruções. Buck. Find Buck and help him out. Cara, eu tenho que achar esse cara. Que tá lá na cara do cacete. Eu tenho que salvar ele, entendeu? Deixa eu ficar com os negocinho aqui em mão, né. Os... As minibanas de geminte que eu aprendi a fazer na logica. Química, né. Que é muito... Cara, participar das aulas realmente é muito útil, cara. Porque você aprende muito... É muito foda as coisas que você ganha, tá ligado? As skills que você ganha. Ah, demorou. Se não me engano é agora que eu ganho o meu skate, velho. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Nossa, seu merda. Seu merda. Seu merda. Nossa, levei na cabeça. Seu bosta. Você é um merda. Deixa eu pegar essa porra do cê. Na moral. Nossa, não, não, não. Isso aí já é apelar, hein, cara. Pum, 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 pum. Eu fazendo... Efeito sonoro é uma perfeição, né. Cara, na moral. Vai se fuder, velho. Na moralzinha. Na moralzinha. Deixa eu... Aplicar minhas aulas de wrestling em você. Puxa no saco. E agora uma humilhaçãozinha de leve, né. Só posso voar. Ô, quem nunca fez isso no braço do amigo não sabe o que é sentir o dig salt, tá ligado? Beleza. Nossa, você quase derrubou o cara. Você é muito cuzão. Demorou. Cheguei, Buck. Ah, o Buck é outro nerd. Uma coquinha. Não precisa de coquinha. Cheguei, Buck. Cheguei. Ô, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Sabe dessa porra. Sabe dessa porra. Vai encher o saco de outro. Então vai se foder. Isso mesmo. Rebentar sua cabeça. Você é um bosta. Você também é um... Ô, e aí, cara. Tá dentro do brinque com a minha face? Você também é outro bosta. Vai se foder. Ó o Redbutt com boné ainda. Ó o uppercut agora. Jardineiro na veia. Deixa eu taçar o saco aqui. Uma humilhaçãozinha, né. Ó o puxão de orelha. Vai tomar no seu cu. Vai, cai também, seu bosta. Demorou. Deixa eu tomar uma coquinha. Não dá pra tomar uma coquinha. Beleza, vamos abrir porque eu sou foda, né. Eu sou pirocudo e consigo abrir o portão para ti. Para ti é um carro, tá ligado. Nossa, as piadas hoje estão foda mesmo, hein. Cacete. Beleza, Buck. Já pegou o que você tinha que pegar. Então vambora. Isso não me leva. Vai vir mais uns merda. Nossa, velho. Porra, mano. Eu quase me matei. Agora dá uma hora, tá ligado. Eu não sei o que eu fiz aqui. Vamos lá. Redbutt. Demorou. Filhou. Aí, peguei uma colaca agora. Vamos lá. Abrir o portãozinho maroto. Que eu não vou conseguir abrir. O que vai acontecer? Vai vir o jardineiro abrir e dar uma catarrada pro lado. Meu Deus, eu sou muito vidente. Meu Deus. Cara, ele tá muito com cara de nóia com esse boné. Aí, eu ganhei meu skate, marotão. Eu perdi. Eu ganhei respeito com o jardineiro de novo e perdi respeito com os valentões. Nossa, seguro. Skate que eu sou uma bicha, tá ligado. Muito gay você, meu Jimmy. Demorou. Ah, o E-Ring. Vamos fazer o E-Ring. Vamos fazer da mina. Qual que é o E-Ring da mina? O que você quer? Ah, tem que levar lá de volta pro dormitório das meninas e de mão dadinha que eu lembro. Vem cá, sua vadia. Nossa, olha o valentão apanhando do molequinho baixinho. Ô cara, isso é sacanagem, batendo o molequinho e vocês dois juntos, né mano? Vocês não acham, não? Nossa, como vocês são cuzão. Enfim, isso não vem ao caso. Que da hora ver essas confusões acontecendo, tá ligado? Cara, beleza. Dá pra gente fazer muita coisa nesse meio tempo. Tipo, até eu chegar no dormitório com a mina, tá ligado? Olha, ele pegou o moleque ali. Vê, achei se fodeu o valentão do caralho. Calma, eu tô só levando a mina aqui pro dormitório porque eu sou um cara muito gente boa. A bola me paga muito bem. Se ela quiser me pagar um, sei lá, uma peta eu aceito. É cara, realmente esse vídeo deveria estar proibido pra menores de 18 porque o calão realmente tá muito baixo. Mas, como eu sempre digo, foda-se. Demorou, demorou. Tá de noite e essa mina é muito lera. Não foda-se, você vai correndo lá, para, tá ligado? Esse é o complicado. É, entra. Eu tô gravando, mas pode falar. É, eu vou pedir isso aqui, daí eu pensei na boa, daí quando chegar, você me liga. Me ligo, você vai pedir o quê? Um duplo antes, só me liga. Mas você vai pedir da onde, o animal? Ah, é. É, me vê um duplão, então. Duplão com mais bacon. Eu. Não sei, preciso ver. Puta que pariu. Pega no meu, no meu cofre ali. Não, tô aproveitando, tô aproveitando o que eu tenho aqui, negócio. Demorou. Ela pede troco pra 50, então. Não, de 20 acho que não vai ter. Não, não sei o que eu tenho aqui. Tá, velho. Vou te ficar com o dinheiro com o outro. O quê? Vou te ficar com o dinheiro comigo. Nossa, vai tomar do seu cu. Não, o dinheiro vai ficar comigo, vai. Não sei o que você me liga. Você sabe o meu número? Sei. Mas eu acho que eu sei. Ah, eu desapareci daqui uns 10 mil horas aqui, mais ou menos. Ah, não. Não, não, não. Nota aí, vai, nota. Escreve aquele lugar aí. Vai pra lá, vai pra terminar a gravação aqui. Vai pra lá, deixa eu terminar a gravação. Vai pra lá, deixa eu terminar a gravação. Ah, vai tomar no seu cu. Caralho, mano. A mina P, tipo, eu escuto ela até a porra do dormitório e ela, tipo, volta, tá ligado? Que mina idiota. Isso aí. É um duplão com muito bacon. Beleza? Me desculpe, pessoal. É que pro vídeo, realmente, tipo, eu não tinha o que falar, meu irmão. Me atrapalhou numa hora certa, né? Ele atrapalhou na hora certa. Foi exatamente o que aconteceu. Acabei de pedir um lanche de bacon. Muito bom. Não, eu ia fazer propaganda da lanchonete da mulher, mas fiquei de boa, tá ligado? Bom, mas é isso aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei aqui embaixo. Também favorite o vídeo. Compartilhe, que ajuda bastante na divulgação. E se é a primeira vez que vocês veem um vídeo meu, se inscreva no meu canal. E deixe um feedback do vídeo aqui embaixo. Se vocês gostaram, áudio, vídeo, se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer. Fora as missões e as aulas, essas coisas. E é isso aí, né? Eu tô só enrolando pra terminar o vídeo mesmo, né? Vou colocar os pajamas agora, né? Os pajamas. Pajamas, demorou. É isso aí. Obrigado, então, pra quem assistiu até agora. E falows!